O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal determinou que a deputada Carla Zambelli seja ouvida imediatamente pela Procuradoria-Geral da República. A parlamentar é investigada por ter ameaçado com uma arma um eleitor de Lula no sábado passado, menos de 24 horas antes da abertura das urnas. O pedido para ouvir a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que considera necessário colher um depoimento preliminar antes de abrir qualquer investigação, o que havia sido determinado dias antes pelo ministro Gilmar Mendes. Ao aceitar a solicitação da PGR, o próprio magistrado considerou que o depoimento é necessário para se esclarecer o assunto. Embora a decisão de Mendes não tenha estabelecido um prazo, o documento afirma que, se o depoimento demorar a acontecer, as investigações deverão seguir a revelia. O ministro do STF cita que os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo podem ser atribuídos a ela, e que os possíveis crimes foram cometidos no exercício do atual mandato de parlamentar federal, e em razão de discussões políticas e ao posicionamento político partidário da deputada federal, o que podem configurar agravantes para o caso. Mendes também autorizou que o depoimento seja feito por videoconferência, já que Carla Zambelli está nos Estados Unidos. No sábado passado, horas antes de começar a votação, a parlamentar discutiu com dois eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. Momentos depois, um segurança armado correu atrás de um deles pelas ruas do bairro Nobre dos Jardins, na zona sul de São Paulo. Em seguida, ela aparece apontando a arma para uma pessoa, que se escondeu dentro de um bar. A parlamentar disse na ocasião que foi agredida, mas essas outras imagens mostram que ela tropeçou na calçada. Em nota, a deputada federal reeleita Carla Zambelli afirmou que é a maior interessada que a investigação seja realizada rapidamente, e que assim que for intimada, estará à disposição da PGR. Legenda Adriana Zanotto